Fala colorados do canal, bem vindos aqui a mais esse vídeo e hoje eu tô de volta aqui para trazer novas informações internacional deste domingo, domingo muito movimentado no internacional com várias negociações acontecendo e eu vou aqui te atualizar sobre as principais informações do dia de hoje. Tem bastante coisa aqui para falar sobre Denilson, Patrick, Marinho, a possibilidade do Savarino no negócio, Guilherme Castilho do Juventude, então tem bastante coisa para a gente falar do vídeo de hoje. Então já que esse vídeo está recheado de informações, antes de a gente começar esse vídeo eu peço primeiramente para tu deixar aquele teu joinha que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Também não esquece de te inscrever nesse canal que é muito importante para a gente tentar bater 11 mil colorados, faltam menos de 100 pessoas para a gente bater a meta de 11 mil inscritos. Para ser mais preciso faltam menos de 90 pessoas, então não te esquece e já te inscreve nesse canal que não custa absolutamente nada, é só apertar no botãozinho vermelho aí embaixo e fazer parte dessa família toda do internacional. Não esquece também de ativar o sininho de notificações, se tu quer receber essas informações de forma exclusiva, também de forma antecipada, quem é membro do canal já sabia dessas informações desde pela manhã. Então tu não perde tempo e te torna membro do canal por apenas R$4,99 por mês, tá legal? Então agora todos, depois de todas as falácias, agora vamos começar esse vídeo então falando sobre essa negociação. Antes de falar sobre essas negociações do Inter, eu quero falar sobre o Diego Aguirre. Está tendo nesse momento uma reunião, né, quando você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo ainda no domingo, no domingo agora pela tarde está tendo uma reunião da Federação Uruguaia junto com o técnico Chego Aguirre, onde pode sacramentar a ida do treinador uruguaio lá pela seleção. E aí a seleção tem que pagar uma multa recisória para o Internacional e essa multa seria negociada entre a seleção e a Federação e o Internacional. Ao que tudo indica, o Inter não vai prejudicar esse negócio e vai liberar o treinador tranquilamente. Caso não feche com a seleção uruguaia, o Inter deve fazer um acordo verbal com o Diego Aguirre para ele rescindir o seu contrato e não ser o treinador do Internacional para a próxima temporada, tá bom? Então agora vamos falar sobre esses possíveis negócios. Vamos começar com a possibilidade do Edenilson sair do Internacional. O Edenilson tem contrato até 2023 no Internacional, que não seria um contrato bastante interessante e ainda bastante longívo. Porém, tem um problema nesse contrato do Edenilson. O que seria o problema do contrato do Edenilson? O Edenilson tem uma multa recisória de 3 milhões de dólares, que dá na casa hoje dos 18 milhões de reais, que é um valor extremamente baixo para um dos jogadores que foi bola de prata nesse campeonato brasileiro. Visto isso, o Inter precisa negociar o jogador antes que ele seja vendido por esses 3 milhões de dólares. E aí vocês vão me perguntar, por que não renova com ele novamente? Porque o jogador não tem mais interesse em uma nova renovação de contrato, a não ser que aumente bastante o seu salário. O Inter está num teto de salarial de 650 mil. Nenhum jogador ganha mais que 650 mil. Nem o Tyson, nem o Edenilson, nem o Cuesta, nem o Dourado, que são os principais jogadores do Inter ganhando esse salário. E o Inter não vai sair desse teto salarial. Aliás, o Inter vai fechar nesse ano com superávit de 7 milhões. Mas isso não tem nada a ver com esse vídeo de hoje. E sobre o Edenilson, o Inter terá que fazer uma troca. E o Galo, que já esteve interessado no Edenilson no ano passado, ele até quase foi para o Galo na última temporada, volta a ter interesse na contratação desse jogador. O Galo procura um volante no mercado, o Cuca pediu um volante e o Edenilson se encaixa nas características do Atlético Mineiro. E o Inter até teria interesse em fazer essa negociação não pagando os 3 milhões de dólares. O Inter quer receber mais que 3 milhões de dólares. Porque hoje, com 3 milhões de dólares, o Inter não compra ninguém dentro do mercado brasileiro. O Inter quer fazer trocas. E essas trocas são quais os jogadores? O Savarino já foi um jogador que o Inter demonstrou interesse há bastante tempo. E é um jogador bastante interessante de ponta esquerda, consegue jogar também de ponta direita. Então esse seria um jogador que o Inter gostaria na troca. Eu vou trazer aqui outro nome que vocês nem sabiam que era do Atlético Mineiro. Mas ele pertence ao Atlético Mineiro e agora, no final da temporada, ele não fica no Juventude. E ele vai voltar para o Atlético Mineiro. Eu estou falando do Guilherme Castilho, que foi um dos principais jogadores do Juventude nessa temporada. Junto com o Paulinho Boia e também o Matheus Peixoto, que nem estão mais no Juventude. O Guilherme Castilho conseguiu, com certeza, ser um dos principais jogadores do Juventude. Foi um jogador que tranquilamente deixou o Juventude na Série A. E ele está retornando para o Atlético Mineiro. Um jogador muito novo, ainda tem apenas 21 anos de idade. E é um jogador que está retornando para o Atlético Mineiro. E o Inter também teria interesse nessa contratação. E aí já teriam o Savarino, o Guilherme Castilho. E aí teriam outro terceiro nome, que poderia ser o lateral direito Guga. Que o Inter vai procurar um lateral direito para a próxima temporada, já que o Sarávia não fica. Teria outros nomes também, como o próprio Jair, que ele viria como reposição ao Edenilson. O Jair, que também foi um dos melhores meio-campos desse campeonato brasileiro. Podemos ter o Alan também, o Eduardo Vargas. O certo é que o Inter vai tentar, no mínimo, os dois jogadores pela troca do Edenilson. Ou seja, no mínimo dois. E pode até ser três nomes pela troca do Edenilson. O certo é que o Inter vai tentar, já conseguir também, daqui a pouco, repor a lateral pela direita. Repor as pontas e também já repor o meio só com uma saída do Edenilson. O que já era uma saída esperada, já que a multa recisória de jogador é de apenas 3 milhões de dólares para o mercado brasileiro. Para o mercado europeu, essa multa até sobe de valor, mas ainda é muito baixa. Então, é uma negociação que vai acontecer. É um dos jogadores que foram muito importantes no Internacional. Mas, infelizmente, a gente vai ter que perder esse jogador. Agora, eu espero que o Inter consiga trazer bons jogadores. E, nesse momento, o Paulo Brax, que vem sendo bastante criticado. Mas, eu acho que ele pode conseguir fazer um bom negócio. Conseguir o Savarino, que é um grande jogador, um jogador de seleção venezuelana. Pode conseguir o Guilherme Castilho, que é um baita jogador juventude. Fez uma baita temporada. E pode, daqui a pouco, tentar pegar um Guga, tentar pegar um Jair, tentar um Alan. Pode tentar algum jogador nesse meio. Outro negócio que foi caminhado, e eu vou dar aqui os créditos para o Simon Minkini e também para o Lucas Colaro. Vozes do Gigante e também a Gaúcha ZH, que soltou essa informação, que é sobre o Marinho. Alguns jornalistas também de São Paulo postaram essa informação. Que é a possibilidade do Marinho vir para o Internacional. O Marinho não está bem lá no Santos, ele está insatisfeito, ele quer sair do Santos. O Santos quase foi rebaixado nessa temporada e o clima lá não está bom. E ele quer sair do Santos. E o Inter viu essa possibilidade de negócio e entrou com possibilidade nessa negociação. O Inter vai fazer uma proposta para o jogador. E a proposta seria basicamente assim, para o Santos primeiramente. O Inter vai oferecer o Patrick, que é um jogador que também não tem mais ambiente. Tanto a direção como o jogador já sabem que ele precisa de novos ares. E ele vai se transferir para outro clube do futebol brasileiro. E o Internacional ofereceu o Patrick para o Santos, mais um ano do Marcos Guilherme. Então seriam dois jogadores pela vinda do Marinho. O Marinho foi o melhor jogador da América de 2020. Quando foi para a final da Copa Libertadores América com o Santos, ele foi decretado o melhor jogador daquela final. E também o melhor jogador da América naquele ano. Também conhecido como ano passado. E é um jogador que não fica no Santos. E o Inter vai tentar oferecer os jogadores, vão ser basicamente dois por um. Vai ser o Marcos Guilherme, que ainda tem contrato bastante tempo com o Internacional. Tem contrato até 2023. O Inter vai deixar o Marcos Guilherme por mais uma temporada para lá. E vai dar o Patrick, que tem contrato até 2024. Então vão ser dois jogadores por um. E são dois jogadores que eu acho que... Primeiro, o Marcos Guilherme, graças a Deus, a gente se liberar dele. E o Patrick seria uma boa troca por o Marinho. Porque o Marinho também quer respirar novos ares. Ele vai sair do Santos. E o Patrick acontece o mesmo no Internacional. Então essa troca seria bom para os dois clubes. E eu acho que essa troca é uma troca que deve acontecer. Lembrando que o Inter não vai encaminhar. O Inter só vai encaminhar negócios. Mas antes de chegar o treinador, o Inter não vai fechar nenhuma negociação. Tá bom? Então essas foram todas as informações. Tem informação aqui sobre o Diego Aguirre. Tem informação muito importante sobre essa possibilidade do Marinho. E também tem informação aqui sobre o Edenilson. A possibilidade de ele sair. E quais jogadores poderiam ser envolvidos na troca do volante. Que foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro Bola de Prata neste ano. Tá bom? Então eu espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe o teu gostei que é muito importante. Quando eu deixo o teu gostei, se isso chega a cada vez mais pessoas. Não esquece de se inscrever nesse canal que é muito importante. E não esquece de ativar o sininho de notificações. E virar membro desse canal. Porque acabei de soltar uma informação sobre um atacante do Palmeiras. Que está virando alvo do Internacional. Quem é membro do canal já sabe. Então se torna membro para saber dessa informação. Tá bom? Então um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou e foi. Tchau.